O Exército Israelense informou neste sábado, noite de sexta-feira no Brasil, que estava realizando ataques de precisão contra alvos militares no Irã. A afirmação foi feita pelo contra-almirante Daniel Agari, porta-voz do Exército Israelense. Em resposta a meses de ataques contínuos do regime do Irã contra Israel, neste momento, as forças de defesa de Israel estão conduzindo ataques precisos contra alvos militares no Irã. O regime iraniano e seus representantes na região têm atacado incansavelmente Israel desde 7 de outubro, incluindo ataques diretos, a partir do solo iraniano. Como qualquer outro país soberano do mundo, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder. As nossas capacidades defensivas e ofensivas estão totalmente mobilizadas. Faremos tudo o que for necessário para defender o Estado de Israel e o povo de Israel. No dia 1º de outubro deste ano, o Irã lançou cerca de 200 mísseis contra Israel. O ataque foi uma retaliação a mortes de aliados do governo iraniano no Hezbollah e no Hamas. O ataque foi uma retaliação a mortes de aliados do governo iraniano no Hezbollah. O ataque foi uma retaliação a mortes de aliados do governo iraniano no Hezbollah.